Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas plantinhas que eu tenho aqui disponíveis para venda. Eu tenho uma mais linda que a outra, gente. Só que eu não fiz mais vídeos mostrando o que eu tenho, né? Eu não vou falar nome por nome, eu só quero que vocês apreciem as belezinhas que estão. Eu cultivo elas aqui no tempo. Olhem, podem ver que estão bem úmidas com orvalho. Eu estou fazendo vídeo cedinho. Olhem que linda! E eu tenho o catálogo, tá? Eu tenho todas elas no catálogo disponíveis aí para vocês. Esperando por vocês. Talvez lá no catálogo vão estar um pouco menor. Ou não estarão com esse colorido que elas estão agora. Porque como assim que eu faço as mudas, eu já bato foto e coloco lá, às vezes não dá tempo de ganhar o colorido ou um tamanho maior, né? Porque tem umas que elas desenvolvem super bem, sendo cultivadas no tempo. E eu gosto assim, gente. Olhem essas línguas. Que coisa mais linda. Olhem a cor. que linda que está, gente. Eu gosto de cultivar assim. Elas no tempo que daí a gente já entrega, elas adaptadinhas aí para o cliente. E o cliente fica satisfeito. que a planta está bem compactada ou está bem colorida, né? Está adaptada no sol, sem risco de perder, de queimar, né? Porque é muito ruim a gente tentar adaptar, principalmente no verão, uma plantinha. Não é fácil, porque queima bastante. Olhem só que coisas lindas que estão as minhas plantinhas. Essa aqui, gente, eu fiz uma muda num vaso que eu tenho ali muito lindo. Ela é parecida com pálida, mas não é pálida. E até hoje eu não descobri identificação. Ela não cresce mais que isso, tá? Não é por causa do vaso. É porque ela é assim mesmo o tamanho dela. Então, não é uma pálida. Esse aqui, gente, é um arranjo todo de fantômes. Está bem bonito esse arranjo. Olhem essa aqui. Peludinha, que coisa linda. Estão bem lindas as minhas plantinhas. Olha essa Mona Lisa que linda que está ficando. Essas aqui são novatas, olhem. Chegaram de recém. E já estão aqui disponíveis para venda. Olha essa Pink Trumpet que lindona. Bem rosa. Lindas, gente. Olhem só. Olha essa que coisa linda. Novidade aqui também para mim, porque eu não tinha. Maga Void, Spire e Pilar. Olhem a cor. Cores, né? E ainda mais molhadinhas assim, ó. Ficam mais lindas ainda. Aqui eu tenho mais essa estantezinha. Olhem. As lindezas. Daí aqui em cima eu tenho as plantinhas de sol. Elas recebem bastante sol. Ficam bem compactadas. Bem coloridinhas. Como a gente gosta, né? Olhem só. Olhem esse arranjinho aqui, gente, de jadeitas. Que coisinha linda. Olha atrás, orelhinha de Shrek, ó. Tem gente que diz que não consegue cultivar, manter ela para que ela cresça, assim, uma arvorezinha. E essas aqui já são arvorezinhas com um monte de mudinhas embaixo. Aí, na parte de baixo, eu coloquei plantinhas mais de sombra nessa estante. Porque não bate sol, devido à parte de cima, né? Então, a parte de cima recebe sol. A parte de baixo não recebe. Então, são plantinhas de sombra. Tirando essa aqui. Que ela gosta de sol, mas ela está bem aqui nesse cantinho. Então, eu deixei ela aqui. Mas são todas elas. São para venda. Inclusive, eu fiz mudas. Aquelas batatinhas brotando ali atrás. É tudo da minha orquídea simbidium da flor amarela que eu fiz muda. Está cheio, gente. Olha lá, todas brotadas. Essas batatas. E eu quero pedir uma opinião para você que estiver assistindo. Quanto que vale uma batatinha assim brotada, ó. Está bem enraizada. Eu não sei valor de orquídea porque eu nunca vendi. Mas como tem um pessoal que me pediu, então eu resolvi fazer. Aqui tem mais, ó. Mais batatinhas. Tem um vaso ali com duas. E, sinceramente, eu não sei. Porque nunca fiz mudas para venda, né? Olha só a folhagem que bonita essa begonha. Estão todas elas bem bonitas. Dólar variegata. Aqui tem só uma muda da Adichidia variegata. Eu tinha mais, eu acabei vendendo. E aqui embaixo eu tenho umas pequenininhas, olhem. Deixa eu vir aqui. Ó, tem uns bebês aqui. Eu não faço mais muito mudinha assim pequenininha. Porque antes eu tinha bastante venda. Agora as minhas vendas das pequenas deram uma decaída. O pessoal está pegando mais as maiorzinhas. Tem mais aquela mesa ali, ó. Vou mostrar para vocês. Já está batendo um solzinho da manhã. Solzinho bem gostosinho. Porque agora que entrou o outono, O outono já entrou com tudo, né? Já está bem friozinho. Inclusive, hoje eu estou de malha. Coisa que quando eu venho aqui fora fazer meus vídeos ou mexer com as minhas plantas, eu sempre venho de shorts e blusinha de verão. E hoje eu estou de calça jeans, de meia, sapato, malha. Está frio, gente. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. Uma híbrida de gladio escuevas gigantona. Lindona. E essa aqui eu vou fazer bem baratinha para quem me chamar, tá? Para quem quiser levar ela. Olha a Laurence. Olha que lindas. Já de varegata. Essas já de varegata estão lindas. Todas mudas que eu fiz da minha matriz. Demorou a enraizar, gente. Daí a gente cuida, cuida e depois faz um valor bem em conta. Não faço nada caro, tá? Minhas plantas são bem em conta. Mudinha de angel. É o vasinho 9. Está bem cheio. Olha essa aqui fica tão linda quando fica grande. É uma bluestone. Ela fica muito linda. Eu gosto dessa aqui, gente. Olha a cor dela. É São Luís. Está bem bonita. Olha uma mini belle varegata. Eu tenho mudinhas assim, olha, no potinho 6. Da línguas. Shangri-La varegata. Olhem. Aqui é a mais mudinha de línguas. Eu tenho bastante dessas mudinhas de línguas. Camaleão. Ou Camaleão. Gente, às vezes eu digo Camaleão. E às vezes eu falo Camaleão. Eu não sei como se fala certo. Equeveria Pluto. A Pluto eu acho bonita a coloração dela. Que ela fica nesse tom, assim, desse laranjado. Bem bonito. É um tom diferente. Aqui, ó. Rabinho de rato. Já brotando. Que eu fiz mudinha. Já está soltando até brotinho. Ó. Línguas no vaso 9. Línguas eu que mais tenho. Tem no vaso 9. Tem no vaso 6. Tem no vaso 11. Tem cuia. Para quem já gosta dela grandona. Só que eu tirei as cuia daqui. Porque meu espaço realmente não cabe mais nada. Aí eu tirei e coloquei para um outro lugar. Aqui são as mais simples. Olhem. Mas sempre tem quem gosta, né, gente? Das mais simples. E eu tenho mais mudas espalhadas para outros lugares. Não é só essas aqui, tá? Eu tento não fazer tanta muda para botar aqui disponível para venda. Porque eu não tenho mais espaço. E a minha estufa lá é minha coleção. Então, quando chega cliente aqui na minha casa. Eu não mostro lá as plantas da estufa. Porque se eu mostrar o pessoal quer comprar as minhas. E daí não dá, né? Porque eu já acabei vendendo muita planta minha. Então, tem que ser essas aqui. Que são as plantas que o pessoal pode chegar e sentir a vontade ao olhar aqui. Aí, olhando as minhas. Se tiver como fazer mudinhas. Eu faço na hora que já aconteceu. Muitas e muitas vezes de vir clientes aqui. Eu faço mudas na hora. Para o cliente levar. Porque às vezes a gente tira já com raiz. O cliente já leva assim. Já leva plantado. Ou leva desplantado. Que tem gente que já quer levar desplantada. Que vai chegar em casa e plantar ainda. Olhem aqui. Não tem mais espaço. Isso aqui também. É planta para venda. Olhem. Uma caixa cheia. Para vocês verem. Não tem mais onde pôr. Essa caixa aqui. São suculentas de clientes. Que encomendaram. Pagaram. Mas não vieram retirar ainda. São clientes minhas aqui da minha cidade. Caxias do Sul. Tá? É para quem mora para cá. Caxias do Sul. Farrupilha. Olhem gente. Que lindas. São suculentinhas vendidas. Das minhas clientes. E falta elas retirarem. Todas pagas. E daí eu fico no cuidado. Porque eu tenho medo que venha um bichinho aqui. Porque aqui tem ainda os caracóis. Que eu vejo nos vídeos de vocês também. Muita gente aí se queixando de caracóis, lesma, cabeludo, tudo quanto é bicho. Vem comer as plantinhas da gente. E para mim vem muito daquele lado ali. Para ali tem um terreno vazio. Aqui é cheio de mato. Aqui tem os pés de bananeira. Está bem lindo até. Esses pés aqui. Olhem que lindo. Só que vem muito bicho de lá. E eles descem o muro. E vem saborear as minhas plantas para cá. Daí fica complicado. Tá gente? Então é esse o nosso vídeo de hoje. Compartilhando com vocês as minhas belezinhas que eu tenho para venda. Eu ainda não fiz envios. Porque eu estou vendendo mais para cá. Pessoal que me chama geralmente mora tudo longe. Daí tem medo que a planta chega estiolada. Ou não chega viva. Ou não sei o que. Mas não custa tentar. Tá? Me chame que a gente calcula o frete. E vê o que fica melhor. E vê se não demora muito. É um beijo para vocês. Compartilhem o vídeo. Deixem um like. Deixem um comentário. O que vocês acharam dessas beldades. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Tchau, tchau.